Olá, muito bom dia, amigos! Terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição nós vamos falar sobre a alta nos custos de produção para o setor agrícola. Vamos também falar sobre o combate à cigarrinha do milho e destacar a produção de mel no estado do Paraná. Trago ainda a previsão do tempo, vamos atualizar os indicadores agrícolas e, claro, trazer os destaques do portal AgroLink. Acessando nosso site você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Além disso, você pode consultar o maior banco de indicadores agrícolas, também consultar nosso banco fitossanitário para manejar a sua lavoura da maneira correta, para tornar a sua produção agrícola ainda mais forte e segura. No nosso site tem dicas, entrevistas e artigos com especialistas, tudo isso para tornar o agro ainda mais forte. Acesse agrolink.com.br, seja um colaborador nosso e acesse diariamente também a nossa newsletter e, claro, acompanhe aqui o nosso podcast. Em Minas Gerais, o estado está contabilizando quase 120 mil hectares de lavouras perdidas. O novo balanço mostrou que o milho, feijão e também as hortaliças foram as culturas mais afetadas, e isso pelo excesso de chuvas. Na soja, a diferença entre os preços está dificultando a comercialização do grão. Produtores, especialmente da região sul, estão registrando grandes perdas na produção devido à escassez hídrica. E a ProSódia também está pedindo a liberação de novos herbicidas. Esta liberação emergencial só foi autorizada para novos produtos. E o Brasil, atenção, chegou a um milhão de consumidores de energia solar. O setor fotovoltaico já gerou quase 250 mil empregos acumulados de norte a sul do Brasil. Estes e outros destaques podem ser conferidos em agrolink.com.br E nós abrimos o programa de hoje falando sobre economia dentro do agronegócio. Após registrar alto em todos os meses, o índice de inflação dos custos de produção encerrou 2021 com um acumulado superior a 51%. Atenção, o mais alto da história. Os dados foram divulgados pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul nesta semana. Anteriormente, 2015, tinha maior marca com 14,5%. Somente em dezembro o aumento foi de mais de 4%, isso em relação a novembro. O resultado, muito acima do que já havia sido observado anteriormente, é reflexo principalmente da menor oferta de insumos agrícolas, que encarece os preços junto com a alta taxa cambial. O indicador de 2021 ficou bem acima do IPCA, o que significa que os custos de produção cresceram em maior velocidade que os preços gerais da economia para o consumidor. E dos custos de produção, agora vamos falar sobre o combate à cigarrinha do milho. É que a praga é uma constante preocupação dos produtores e tem tirado o sono de agricultores de norte a sul do Brasil. Para aprofundarmos este tema, eu converso agora com o gerente de produtos biológicos do grupo VITIA, Bernardo Vieira. Para iniciarmos esse bate-papo de pergunta, a cigarrinha já representa um risco à próxima safra de milho? Sim, a cigarrinha do milho já representa um risco para a segunda safra, a safra de inverno, vamos dizer assim. Já existem muitos relatos de cigarrinha sendo encontrada principalmente no milho tigüera, ou aquele milho que é deixado para trás, ou que nasce ali no meio da soja, ou que nasce numa beira de estrada, enfim. E diferentemente do que se esperava, porque a gente veio de uma condição muito ruim da safrinha do ano passado, onde a gente teve geada, tivemos em algumas regiões também uma seca muito severa, e muitos agricultores pensaram que por causa dessas condições climáticas, a gente teria uma baixa população de cigarrinha para esse ano. Só que o que se tem visto é que não, ela já está bastante presente, relatos aí no Brasil inteiro, e a gente tem sim que ficar muito atento para não deixá-la se tornar um problema muito sério, como aconteceu em safras anteriores. E a seca em algumas regiões é um cenário melhor para a proliferação da cigarrinha? Embora a gente tenha vindo aí de um período de seca na safrinha do ano passado, e também tivemos aí questão de geadas, embora isso tenha afetado muito o desenvolvimento da planta, se ocorrer qualquer planta, se alguma planta conseguir se desenvolver o suficiente para que essa cigarrinha consiga completar o seu ciclo, porque ela precisa do milho para completar o seu ciclo, já é o suficiente para perpetuar ela para as próximas safras. Então, independente se ocorre uma seca, ou se ocorre chuvas na quantidade esperada, normal, a cigarrinha tendo a planta para se desenvolver, ela vai conseguir se multiplicar, vai conseguir gerar novas populações. É óbvio, quando a gente tem uma condição com plantas mais vigorosas, uma planta emitindo folhas novas, a cigarrinha vai ter maior alimento, vai ter uma melhor condição ali para se desenvolver. Mas a gente não deve considerar que a seca, ou que o excesso de chuva, ou que condições climáticas aí fora do padrão vai impedir ou vai diminuir de uma forma que a gente não precise fazer o manejo da cigarrinha. Agora, Vera, quais são os impactos da praga na lavoura? A praga em si, a cigarrinha, a Dálvulos maídes em si, ela causa pouco dano direto, né? Ela é um inseto sugador, ela vai sugar a seiva da planta, o dano que ela vai causar, ele é muito inferior, ou é muito imperceptível, quando comparado com o dano indireto que ela causa, né? Que é a transmissão dos molicutes, que são esses patógenos que vão causar a doença, como o enfesamento do milho, né? E esses molicutes que são transmitidos pela cigarrinha do milho, esse sim tem um potencial aí de causar perdas de produção gigantesco, né? Tem relatos de perda de até na faixa de 80% da lavoura em função da alta incidência desses molicutes na planta, ou da alta incidência da doença em enfesamento do milho na planta. Então, o impacto que a praga causa é muito mais na transmissão desses patógenos aí para as plantas. E como se prevenir da chegada deste inseto? A melhor forma de prevenir a chegada da cigarrinha é evitando que ocorra ponte verde, né? Evitando que a gente tenha milho em épocas onde a gente não gostaria que ele estivesse, né? Então, se eu faço um plantio de segunda safra e em seguida vou fazer um plantio de soja, eu tenho que garantir que na minha área de soja não vai ter nenhuma planta voluntária ali do milho, né? Tem que garantir que não vai ocorrer essa ponte verde. Mas isso tem que ocorrer de forma generalizada na região, no Brasil, enfim. Esse cuidado com a ponte verde para retirar a ponte verde ele tem que ocorrer de forma generalizada. A gente sabe que essa é uma realidade que dificilmente a gente vai conseguir mesmo porque em áreas onde se faz a segunda safra, muitas vezes também se faz em algumas áreas também a primeira safra. Então, a ponte verde vai acabar ocorrendo de uma maneira ou outra, né? Então, a melhor forma de se prevenir é fazendo já o manejo antecipado, né? Então, primeiro de tudo, um tratamento de semente bem feito. Isso ajuda já a segurar um pouco a infestação da cigarrinha logo na emergência da planta. Mas, no momento que ela já estiver com duas folhas a gente tem que iniciar o manejo com os defensivos, com os inseticidas. E, principalmente, associando inseticida biológico a um inseticida químico. Então, no caso aí do grupo VIT, a gente tem o nosso inseticida Boveria Turbo que é registrado para o controle da cigarrinha do milho. E a gente vê que quando ele vem associado com inseticida químico, já nessas primeiras aplicações a eficiência de controle ou a forma como a gente consegue reduzir os danos causados aí pelos molekutes, né? Que são transmitidos pela cigarrinha aumenta muito. Então, logo nos primeiros estágios a gente já deve iniciar esse controle ou essas aplicações de inseticidas biológicos associados aos inseticidas químicos. E caso a lavoura já tenha a presença da cigarrinha qual é o melhor caminho para se vencer esta praga? É, uma vez que é constatada a presença da cigarrinha na lavoura tem que se prestar muita atenção em alguns fatores, né? Primeiro, qual estágio da minha planta que está já, né? Porque se já estou ali próximo do penduamento se eu já estou numa condição bastante avançada da lavoura e eu inclusive já tenho algumas plantas sintomáticas todo o manejo que eu for fazer nessa lavoura é para prevenir que essa cigarrinha que está ali naquela lavoura migre para as demais mas naquela específica já vai ser muito difícil minimizar os danos porque quanto mais próximo do penduamento do milho maior a chance dos danos já estarem ou da doença já estarem instalada, né? Então, por isso que eu tenho que fazer um manejo muito preventivo e o monitoramento muito preventivo, né? Então, logo na emergência da planta eu já tenho que verificar se eu tenho presença ou não da praga na lavoura para iniciar o manejo e também ficar atento ao redor, né? Se eu tenho vizinhos que estão com lavoura de milho mais avançada se eu tenho relatos na região já de plantas com incidência de cigarrinha isso tudo nos ajuda a prevenir com que ela venha para a nossa área Quanto antes a gente iniciar maior a chance da gente evitar danos Está aí, portanto, as dicas do Bernardo Vieira ele que é gerente de produtos biológicos do grupo VITIA Da lavoura, vamos para a previsão do tempo amanhã de terça-feira vamos até o portal AgroLink barra AgroTempo atualizar a previsão do tempo Gabriel, Luan Rodrigues, muito bom dia Olá, Lucas! Muito bom dia Bom dia para quem está no campo para quem está na cidade Pois bem, muita gente deve estar se perguntando como que o calor ainda não foi embora mesmo com a previsão da chegada de uma frente fria entre quarta e quinta-feira sobre o sul do país E até mesmo em algumas regiões há um aumento no desconforto térmico A exemplo disso temos a estação de São Luís Gonzaga no Rio Grande do Sul que registrou 41,2 graus ontem e no mesmo momento a umidade estava em 32% e isso representa uma sensação térmica de 47 graus Isso acontece, Lucas, por uma condição que chamamos de pré-frontal que nada mais é do que o acúmulo de ar quente e úmido na vanguarda da frente fria antes dela chegar na região Então nesta terça-feira teremos mais um dia de grande desconforto térmico no centro-sul do país e a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas localmente fortes principalmente no período da tarde e noite Os acumulados podem surpreender no quesito volumes especialmente no sul do Rio Grande do Sul Outro sistema que favorece as condições para instabilidade sobre o país é a atuação de um vorte ciclônico de altos níveis Esse vórtice está posicionado entre a costa do sudeste e nordeste e ele impede a formação de nuvens carregadas no seu centro o que vai influenciar o tempo sobre Minas Gerais diminuindo as condições de chuvas na parte central do estado ao passo que favorece a formação das instabilidades nas suas bordas promovendo chuvas abrangentes sobre a Bahia e até mesmo no Tocantins e norte do Goiás inclusive há o potencial elevado para a queda de granizo no leste baiano e Lucas, nas demais áreas do país seguimos com aquele padrão de pancadas de chuvas isoladas provocadas principalmente pelo forte calor e umidade no ar os volumes variam muito em algumas estações podemos registrar 30, 40 milímetros ao mesmo tempo que numa região vizinha não passa de 5 milímetros os registros Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima acessem agrolink.com.br barra agrotempo volto contigo e desejo a todos uma excelente terça-feira Muito obrigado pelas informações e agora vamos até o estado do Paraná é que o estado se mantém como líder na produção brasileira de mel mais detalhes a gente acompanha na reportagem de Gustavo Vaz O Paraná se manteve como principal produtor nacional de mel com 7.844 toneladas produzidas pela espécie Apis melífera em 2020 o que representa 15,2% de toda a produção nacional Esse é um dos assuntos do novo boletim semanal de conjuntura agropecuária um documento preparado pelos técnicos do DERAL o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento De acordo com a pesquisa Pecuária Municipal do IBGE em 2020 as abelhas do gênero Apis e espécie Apis melífera que possui ferrão produziram 51.508 toneladas de mel volume 12,5% maior que no ano anterior resultando em quase 621 milhões e 500 mil reais em VBP, o valor bruto de produção A pesquisa aponta que o Paraná teve aumento de 8,9% sobre a safra de 2019 deixando novamente em segundo lugar o Rio Grande do Sul que tradicionalmente liderava o setor No Paraná, o VBP foi de pouco mais de 98 milhões e 600 mil reais aumento de 15,9% em relação a 2019 O município de Arapoti é o principal produtor estadual e nacional com 810 toneladas produzidas em 2020 o que rendeu um VBP de 8 milhões e 600 mil reais No Paraná, é seguido por Ortigueira com 720 toneladas e Prudentópolis com 440 O boletim do Deral também registra dados preliminares da SEASA Paraná mostrando que em 2021, nas cinco unidades do estado foram comercializadas 1 milhão e 300 mil toneladas de 200 itens diversos com participação de 99,1% de produtos nacionais Para os produtores de mandiocas, condições climáticas dos últimos dias com chuvas mais constantes favoreceram, sobretudo, a colheita nas regiões de Paranavaí, Humoarama e Toledo que respondem por 70% da produção estadual A soja avançou dois pontos percentuais na colheita em relação à semana passada totalizando 4% dos 5 milhões e 600 mil hectares estimados No caso do milho, a colheita da primeira safra segue bastante lenta no Paraná com previsão de acelerar a partir da primeira semana de fevereiro O documento também traz informações sobre a inflação oficial e variação de preços dos produtos à base de trigo o crescimento das exportações de carne de frango e a estabilização da produção nacional de ovos com o Paraná como segundo maior produtor nos nove primeiros meses de 2021 O boletim completo está em www.agricultura.pr.gov.br Muito obrigado pelas informações Reta final aqui do AgroLink News Vamos agora aos indicadores agrícolas Milho, saca de 60 quilos Abre a terça-feira sendo negociada a 100 reais A saca em Erechim, no Rio Grande do Sul 99 reais em Campinas, São Paulo Em Cascavel, no Paraná, 97 reais Já em Uberaba, Minas Gerais 91 reais é o indicador do milho 88 reais em Rio Verde e Goiás Em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso 80 reais Este é o preço do milho No mercado interno nesta manhã de terça-feira Com estas informações nós vamos ficando por aqui Uma ótima terça-feira a todos E amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News Até lá